E aí pessoal, aqui quem fala é Tauan, mas eu tenho uma notícia muito mal galera Vou fazer esse vídeo rapidamente rápido para avisar vocês que eu não vou poder continuar a série de sobreviventes O meu minicraft ó, não deu pra coisar, ele deu um problema, que eu tentei instalar o 1.2.5 Primeiro episódio, beleza, consegui, mas o segundo episódio tentei entrar, não consegui, tive que clicar em força update Porque olha, muitas desculpas galera, mas vou tentar começar uma série, pelo menos sozinho, pra fazer uma série, beleza galera? Só vim fazer esse vídeo rapidamente, rápido, para falar para vocês que não deu certo para fazer a série de novo, infelizmente Tchau